Tami Miranda foi no Flow e revela a verdade sobre os militantes, sobre a militância cheia do que será que se trata. Mas antes, ó, comentáriozinho aqui, que é o seguinte, ó. Como que esse canal, comentário da genete.serafim.oliveira, como que esse canal só tem 25 mil inscritos, gente? Bom demais esse react, parabéns, Chocolate, já tava falando de outros react que a gente fez aí. E é verdade, chegamos essa semana a 25 mil inscritos, um momento de vitória, sucesso, ui! Minha moça, eu não sou moça! Obrigado, Janete, pelo seu comentário. E, simbora. E se liga, tu também tem um aspecto importante da tua vida, de quem é o Tami, que é o fato de você ser um homem trans. E você é... Sabia que eu não me lembro disso, né? Hã? Sabia que eu não me lembro disso? Como assim? Eu não me lembro que eu sou um homem trans. É péssimo eu falar isso, né? Por quê? Porque a militância vai cair de pau em cima de mim agora mais do que nunca. Mas eu não me lembro, você acredita? Não, cara. É difícil de acreditar mesmo. É isso. De verdade. Eu tô sendo sincero, abrindo meu coração. Eu acho que meu marketing vai ficar bem louco comigo agora. Mas eu tô abrindo meu coração pra você. Eu não me lembro. Na tua vida, você é um... Mas eu sei da representatividade que eu tenho. Exato. Então, era aí que eu queria chegar. Que tu... Vamos lá. Tá. Eu acho que eu consegui entender. Chama trauma, né? Isso. É... Faz sentido. Se você finalmente está vivendo uma vida como a que você sonhava em ter. E você está tão, de certo modo, embebido nessa vida. É natural que aquela parte que te desagrada ou desagradava. Ela vai ficando mais latente. Latente, não sei se a palavra. Vai ficando mais guardadinha. De certo modo. É provavelmente esse o rolê. Mas esse tipo de estado não costuma durar muito tempo, não. Né? Talvez, assim, pelo menos no tempo da minha vida. Você é o homem trans mais famoso. A transição mais famosa que eu sei é a tua. Uhum. E daí você, vamos lá. Agora você é o primeiro vereador trans de São Paulo, né? E você tem toda essa representatividade mesmo. O pior que se parar pra pensar, né, gente? Ainda tem esse outro ponto, né? Tipo assim... Eu acho que talvez seja só uma forma de expressar esse sentimento de maneira equivocada. Porque a sociedade deve lembrá-lo o tempo inteiro que ele é um homem trans. Porque imagino que a cada entrevista que ele vai dar, essa pergunta vem à tona. Não tem como fugir disso, né? Por n's fatores. Deve receber convites pra poder participar de movimentos que representam a comunidade LGBTQIA+. Não é? Também é isso. Mesmo. Como é que é carregar isso daí, cara? Eu acho que eu te respondi um pouco antes já. Eu não me sinto. Não é que eu não me sinto. Eu não me lembro. Porque isso pra mim pouco importa. O que importa são as coisas que eu estou fazendo. Cara, acho sensacional essa tua resposta de verdade. Não, tô falando sério. Porque pra mim o que importa é se eu tô fazendo um bom trabalho. Se eu tô atendendo as demandas que estão chegando pra mim. Se eu tô atendendo a população como um todo. Eu não tenho um nicho. São 12 milhões de pessoas em São Paulo. Não consigo ler nada. Tenho considerações. Eu não tenho atender ali... Vai ser atendida também. São pessoas. Então, o que eu quero que as pessoas vejam em mim é pela minha competência. Não porque é o primeiro homem trans a fazer tal... Esses rótulos... Aí é de uma... Desculpa, Tami. Se você realmente pensa isso, isso é de uma inocência terrível. Uma ingenuidade. E eu nem acho que você é ingênuo assim. Eu quero que as pessoas vejam a minha competência politicamente falando. Isso não existe. Ninguém vota em um político pensando majoritariamente na competência dele em fazer execuções. Vota por conchavos políticos. Vota por que acredita que esse político pode fazer algo por ele. Vota pela imagem que esse político tem. Não é à toa que nas nossas casas legislativas a maioria são de homens e brancos. Que são os detentores do poder. A gente gosta ou não. O poder de mídia, de influência e tal do tipo. Achar que só a competência, seja lá qual for, quando se fala de político, né? Só isso seria o suficiente. Ou almejar isso, me parece demagogia. Mas aí eles significam algo pra você? Quando tu vê esse tipo de coisa, tu fica feliz ou puto? Cara, de verdade. Por que não limita essa porra? Isso não limita um pouco? Eu prefiro que as pessoas me tenham como inspiração. Não porque é um homem trans que chegou na política e que foi... Não, eu quero que as pessoas tenham orgulho do que eu estou fazendo. Do trabalho que eu estou fazendo pela minha competência. Pouco importa. Mas agora aqui pensando, Sete, isso também é muito comum, né? O político, pra se eleger, ele vai, estrategicamente, se apegar a qualquer pauta, movimento, que lhe seja conveniente, do ponto de vista do que ele aceita, pelo menos publicamente, que vá lhe fazer ser capaz de ser eleito. A partir do momento que ele se torna um político eleito, ele precisa, também, estrategicamente, ser mais abrangente pra poder dizer, eu sou de todo mundo, todo mundo é meu também, tá ligado? Então faz parte do discurso para se manter no cargo por mais um mandato. Afinal de contas, vem aí reeleição, né? Que eu sou, com quem eu durmo, com quem eu acordo. Eu também acho. É, então. É isso. Eu quero que as pessoas tenham a referência de mim como um político igual você falou. Porra, espero que mais pessoas façam isso na política. É isso que eu quero. É isso que eu quero que as pessoas enxerguem. A militância fica muito puta comigo. Mas eu quero ser reconhecido pela minha competência. Bom, isso que você está falando quer dizer que o fato de você ser um homem trans não é a tua plataforma política, por exemplo. Não. Não fala sobre isso quando você está falando do teu trabalho. Tu nem se lembra, né? É. Algum vereador fala, porque eu sou um homem cis hétero e por isso eu sou o nono mais votado. Eu fui o nono mais votado de São Paulo. Tá, e aí? Eu sou um homem hétero e sou o nono mais votado. Só sou o nono mais votado porque eu sou um homem hétero. Mas por que você foi por... Não, calma. É porque se você fala que você nem se lembra disso, significa... Faz quanto tempo? Faz 10 anos que tu fez a transição? Estou com 41. Faz 10 anos. 10 anos. Caramba. Não, essa foi sem querer. Foi sem querer? É. É porque foi na mosca, né? Porque se você nem se lembra, então, eu imagino que até esse processo de transição tenha sido uma parada... Ah, porque eu já conversei... Eu tenho um amigo que é um homem trans também e ele falou, foi... Ah, quando eu vi que existia essa parada, ele falou que ele viu numa rede social uma foto de um homem trans e ele não acreditou. Ele falou, cara, dá pra ser. Dá pra eu ser assim? E aí ele foi lá e fez, tá ligado? Pra tu foi mais ou menos assim. Foi exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Caralhado, dá pra ser assim. É assim. Muitas pessoas falam... Ah, você... Eu imagino o que você passou. Você deve ter sofrido muito. Nossa, uma luta e tal. Cara, eu entendo que muitas pessoas sofram, sim, pra ser um homem trans, pra ser uma mulher trans, pra ser lésbica, pra ser gay. Eu entendo que muitas pessoas sofram. Pra mim, Tami, não foi sofrido, porque eu escolhi viver o lado bom dessa situação. Porque eu não tinha como ser diferente disso, não. Pra mim, ia ser muito sofrido, ia ser muito ruim, ia ser muito triste se eu não pudesse ser assim. E aí foi quando eu comecei a buscar formas de... Cada vez mais estar próximo da forma que eu me sentia. E aí uma amiga minha me mostrou um vídeo de um homem trans gringo. E ele fazia meio que tipo um diário. Do dia a dia dele, como era. É porque vamos lembrar também, né? Que o Tami aqui é filho da Gretchen, né? Tipo assim, quando eu falo filho da Gretchen, no sentido de que ele é família de artista. A própria mãe já era, de certo modo... Como é que eu falava? Seria adequada aqui. A Gretchen já era um sinônimo de alguém que quebrava certos, sei lá, estereótipos conservadores da sua época. E eu não tô falando que foi tão fácil pra mãe aceitar. Eu já devo ter visto entrevistas da Gretchen falando a esse respeito. Mas, por ser de uma família de artistas, de certo modo, eu acho que isso deve ter facilitado... Artistas bem-sucedidos, tá? Deve ter facilitado essas conversas pra tornar, de certo modo, menos sofrido. De certo modo. Eu também acredito que, com o distanciamento histórico, nós temos, como seres humanos, a tendência a, de certo modo, amenizar sofrimentos do passado. Porque eu também já vi entrevistas do Tami, de anos atrás, em que, muito pelo contrário, ele falava de sofrimentos terríveis, de ter passado por essa mudança e aceitação. Então, eu acho que o que a gente tem aqui talvez seja isso. Alguém amenizando as dores do passado por causa do distanciamento do tempo. Eu sintaria isso. Da cirurgia que ele tinha feito, de como ele aplicava o hormônio nele mesmo e tal. E aí, ele contava. Ele fazia um diariozinho mesmo. Começo dessas coisas de vlog, sabe? E aí, ela me mostrou e eu falei... Como assim? Isso é um homem trans? Chama homem trans? Porque eu não sabia nem quem chamava homem trans. Dá pra ficar assim? Daí, a gente começou a ver junto, né? E aí, foi quando eu procurei um médico que nada tinha a ver com a transexualização. Um cara que... Sei lá, um endocrinologista. Ele falou, cara, eu te deixo assim, tranquilo. Você vai ficar bombado? Não sei o que. Eu falei, mas não é isso que eu quero. Eu não quero ficar bombado de academia, né? É outra coisa. E aí, foi quando a gente foi pesquisar mais ainda e eu fui conhecer a doutora Elane, que ela é do Hospital das Clínicas, que faz um atendimento voltado pra pessoas trans. Daí que eu fui descobrir esse universo que eu não sabia. E aí, através da doutora Elane, do doutor Sade, que é um psiquiatra, eu fui conhecendo e sabendo como que era esse processo. E aí, o cara... Psiquiatra? É. Então, bom, obviamente é importante mesmo o acompanhamento psicológico. Tu precisou muito. É importantíssimo, mas eu nunca fiz. É muito importante. É muito importante, mas eu nunca fiz. Então, imagina... Ok. Mesmo que não. Porque como você falou aí, cara, eu nem me lembro. Significa que assim, pra tu é absolutamente natural. Não tem como eu ser diferente. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Eu não consigo ser diferente disso que eu sou. Por isso que quando as pessoas falam pra mim, ah, se é mulher, vai morrer mulher o resto da vida. Caguei. Não me incomoda. Se eu falar pra você, Eigão, você é mulher sim. Você vai morrer mulher. Te incomoda em alguma coisa? Bate estranho. Vocês falam, puta, e agora? Meu Deus, eu sou mulher. Pra mim não. Então, caguei que você falou. Ah... Chate, eu ia falar uma coisa pra vocês aqui, ó. Eu vou... A gente vai voltar com o corte aqui, tá? Mas eu preciso só mostrar uma coisa pra vocês. Que isso me marcou. É... Aqui. Deixa eu achar qual foi o tweet. Eu espero que ele não tenha tweetado tanto pra que eu consiga achar esse tweet. Pera aí. Ah, tá, tá, tá. Achei aqui, ó. É... Deixa eu... Vou tirar print aqui pra mostrar pra vocês. Tá aqui, mas eu vou... Colocar aqui só pra... A título de informação, tá? Eu vou... Eu vi esse... Esse tweet do nosso querido... Olha, Tiago. Que diz o seguinte, ó. Não caia na falácia de que se você for um bom menino, você vai ser absorvido pelo status quo. Não vai. No momento em que números imaginários na bolsa de valores fizerem uma curva pro lado errado, a gente vira um monstro de novo. Estamos na beirada. Pule pro inferno de uma vez. É... Isso aqui, cara... Eu me lembrei desse tweet porque isso é muito comum, tá? À medida em que nós, que não somos a... O velho estereótipo do homem branco, cis, hétero, espírito, ó... Alcançamos posições de sucesso e relevância. Esse mesmo mundo, homem branco, cis, hétero, vai tentar nos minimamente normalizar sob a desculpa de que não. Não existe discriminação ou nada do tipo, tá? É só a pessoa trabalhar, tá? Aí todo mundo se respeita. Mas eu lembrei desse tweet do Eduardo Tiago porque é exatamente isso. Mas basta algo sair do lugar. Basta a bolsa de valores ir pro lado errado. Que todos os preconceitos vêm à tona. E eles vêm com força. E muitas vezes o que acontece é que no mundo normal, aparentemente normal, ter dinheiro me blinda de sentir na pele todos os dias esses preconceitos, essas dificuldades. Por quê? Porque a partir do momento que eu não tô saindo na rua, isso me blinda de alguma maneira. Eu acredito que muito dessa percepção venha disso. Pra todos os efeitos, Tami Miranda aqui agora é um vereador, muito bem sucedido economicamente. Então, de certo modo, existe uma blindagem sobre... De certo modo, tá? Não tô falando que não acontece na internet. Existe uma certa blindagem sobre isso. É o famoso, assim, desse jeito que tal consigo viver pra justificar esse discurso. Só que esse que é o problema. É que numa situação fora desse mundinho perfeito, que eventualmente acontece, todos nós que não somos esse padrão homem branco cis hétero, a gente vai ser apontado fácil como monstros, tá ligado? Então, assim, eu lembrei disso. Eu acho que fica aí essa reflexãozinha pra nós, né? Se você morrer por causa da vida... Eu não me sinto. Eu não me sinto. Então, não tem como. É você falar ou não falar, as pessoas falarem. Não muda nada. Mas tu viu umas fotos de quando tu era... Antes da... Como é que é pra você, né? Não parece eu. Eu não consigo... Eu devo ter algum problema psicológico, não é possível. Porque não parece que sou eu. Não parece que sou eu. Eu não me vejo naquele corpo. É muito estranho, Gão. Eu não sei nem explicar, assim. É muito estranho mesmo. Eu não me vejo aquela pessoa. Não tem como. Eu seria muito infeliz. Seria muito difícil pra mim se eu não pudesse ser do jeito que eu sou hoje. Eu ia ser... Sei lá. Eu não sei nem se eu estaria aqui, mas... De verdade. Sério. Cara, é... Bom, é. Já conversei com as pessoas que se sentiam presas no corpo errado também. Mas eu queria ter te conhecido antes também pra gente poder trocar uma ideia mais completa, cara. Ah, eu era tão infeliz. Acho que você ia ter uma conversa bem michuruca. E como diz meu filho, bem furreca. Ele fala, é, 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 é. Então, daí tu é pai, cara. E a gente tava conversando antes aqui, a gente falou mais sobre o parto, né? Que eu te perguntei qual lado você ficou, se foi o lado da cabeça ou o lado da cirurgia. É... Mas aí vem ser pai mesmo. Como é que foi pegar o Bento na mão a primeira vez? Porque pra mim isso foi transformador. a melhor sensação da vida eu acho que todo mundo deveria viver essa sensação é muito bom eu lembro que assim, na minha cabeça parece que mudou um negócio e agora eu não tenho os sonhos e os objetivos eles mudam naquele momento ali pelo menos foi assim pra mim pra tu acho que pais que são é porque é foda, porque assim, sei que existem pais ruins sabe, mas é como foi muito transformador pra mim imaginar um cara que segura o filho e aquilo não transforma é assustador pra mim é assustador também eu não imagino, eu falo pra minha mãe porque minha mãe viajava muito eu sou o filho mais velho boa parte da minha vida eu vivi com um babá, com alguma funcionária que tava cuidando da gente e tal e aí depois eu ficava com os meus irmãos, então assim ela foi uma mãe extremamente ausente porque ela tinha que trabalhar entendo hoje, compreendo mas eu falo até hoje pra ela eu falo, como você consegue ficar tanto tempo longe da gente cara, eu não me imagino ficando longe do meu filho a Andressa brinca ela fala, mano esquece daqui a pouco o menino tá voando vai ter a vida tá bom, se ele quiser morar na Austrália cara, eu sempre pensei em morar na Austrália também cara, é um lugar legal mas aí se o menino quiser morar em Nova York pô, legal em Nova York acho que legal ele pega um apartamentinho aqui a gente pega um aqui fica todo mundo pertinho é sério porque é a melhor coisa da vida é legal trabalhar a gente conquistar coisas a gente ter coisas a gente fazer a diferença na vida das pessoas mas essa essa coisa de família pra mim é importante demais muito importante e o 02, 02 não tem não? vai vir vai vir? vai vir entendi entendi tá aí terei muito o que falar, né eu fico olhando assim eu fico, cara muitas emoções se inscreve no canal aqui tem vídeo todo dia e tchau